Canal Dri Dri Brasil mostrando o céu nos altos da Serra de São Francisco às 8 horas e 20 minutos da manhã do dia 18 de julho de 2021 Nublado, nublado não, não dá pra ver nuvem, serração antes da serra Isso é a serração em cima da Serra de São Francisco 18 de julho é um dia histórico na minha vida Foi o dia em que eu saí de Itamira, no norte do Espírito Santo para vir para São Paulo 18 de julho de 1959 Há 62 anos 62 anos Iniciei a minha viagem para São Paulo Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus